A pedido, a pedido A pedido, eu não posso ficar fora Quem puder descer, desce Quem puder subir, sobe Vai no passinho do MC, honey Vai no passinho do MC, honey Vai no passinho do MC, honey Quem puder descer, desce Vai no passinho do MC, honey Vai no passinho do MC, honey Vai no passinho do MC, honey A pedido Onde eu passei, tava todo mundo aqui Onde eu passei, tava todo mundo aqui Descia e subia, descia e subia A festa era sua, todo mundo aplaudia Descia e subia, descia e subia A festa era sua, todo mundo aplaudia Eu não bebo, mas eu sei que eu tenho talento Todo mundo me respeita Aonde que eu passo Eu sou o MC, honey Vai no passinho do MC, honey Vai no passinho do MC, honey A pedido, eu não posso ficar fora Quem puder descer, desce Quem puder subir, sobe Vai no passinho do MC, honey Vai no passinho do MC, honey Vai no passinho do MC, honey Quem puder descer, desce Vai no passinho do MC, honey Vai no passinho do MC, honey Vai no passinho do MC, honey A pedido Ponte eu passei, tava todo mundo aqui Ponte eu passei, tava todo mundo aqui Descia e subia, descia e subia A festa era sua, todo mundo aplaudia Descia e subia, descia e subia A festa era sua, todo mundo aplaudia Eu não bebo, mas eu sei que eu tenho talento Todo mundo me respeita, aonde que eu passo Eu sou o MC Honey, vai no parceiro do MC Honey 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 Vai no parceiro do MC Honey